Boa noite, tudo bem? Esperando as pessoas entrarem. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Quem for entrando puder me dar um alô aí, se tá me ouvindo bem, me vendo bem. Hoje vamos falar sobre a questão do método fônico, se é um retrocesso, se não é, diante das acusações que o método recebe. Eu quero dar uma boa noite pra vocês, eu quero dizer, enquanto as pessoas vão entrando, eu quero dizer uma coisa, muito me admirou, fiquei admirada em ver as mensagens de vocês sobre a eficácia desse método, né? Acho que a gente já pode começar a pensar, já posso começar a colocar aqui pra vocês dos benefícios que muitas pessoas relataram em aplicá-lo, né? A Kelly falou, muitas acusações mesmo. Pois é, e vocês vão ver que essas acusações não datam de hoje, não. Não datam dessas pessoas que eu coloquei no vídeo nessa semana, né? No sábado, pra dar esses exemplos, não datam apenas dessas pessoas, né? Desses autores brasileiros, educadores e pedagogos brasileiros. Datam, ó, de séculos atrás, desde o século 18, a gente já sofria acusações dessa questão sobre o método fônico ser um retrocesso, ser uma sacanagem, ser torturante pras crianças, ser algo que não deveria ser executado. Vejo muita política por trás de tudo isso. É, na verdade, ficou meio como se o método fônico, ele fosse uma defesa de algum lado político, né? De um certo conservadorismo e não tem nada a ver. Não tem essa relação explícita, não. Mas vamos lá. Vamos responder aqui. Como eu disse pra vocês, me admirei, assim, ver as mensagens. Então vocês podem me colocando aí, escrevendo aí, porque depois eu dou uma lida no final da live. sobre as pessoas relatando que foi importante implementar, que o filho, depois que implementou em casa, em poucos meses, teve um avanço. Implementando em escolas, em salas de aula, pessoas que trabalharam com isso com o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Se vocês forem lá no post do meu Instagram, o último post que foi a chamada pra live, né? Exatamente várias pessoas relatando a eficácia de quanto o método foi realmente eficaz na sua aplicação e desmentindo nas evidências claras que a realidade não pode esconder da questão da eficácia do método. Então vocês podem colocar aí, ó, método fônico é incrível, pro meu filho foi perfeito esse método, do método fônico é eficaz, e eu tenho algo a dizer pra vocês, que vocês vão, é... Vamos acompanhar essa mudança, vai ser na nossa geração. Essa questão de método, ela já é uma disputa dos métodos, já data, como eu disse, de muitos séculos, né? De décadas e séculos passados, mas a gente tá vendo uma mudança agora nessa questão de não se falar mais método de alfabetização, se falar sobre uma instrução fônica, sistemática, que no fim seria como se fosse um método fônico. Mas como já ficou tão batido e tão... já foi tão chutado o método fônico que a gente tá tendo uma troca de linguagem, aí vira e mexe a linguagem tem essas... oferece essas coisas pra gente, né? Vira e mexe as coisas vão ganhando novos nomes e às vezes significam a mesma coisa. Então a gente vai ver isso acontecer na nossa geração com o método fônico, tá? Vocês vão ver que tá sendo trocado método fônico por instrução fônica sistemática. Isso não só no Brasil, mas uma corrente internacional. Os Estados Unidos, eles já usam muito isso, essa questão da instrução fônica, tá? Ao invés do método fônico. Aqui, tratarei exatamente como método fônico, porque é disso que ainda enfrentamos aqui, né? Por enquanto. Mas em termos de linguagem, a gente vai ver essa mudança, tá? E aí eu vou... já vamos começar, as pessoas vão entrando. Então, pra responder isso, né? Se o método fônico é um processo, é um retrocesso, eu poderia simplesmente começar já a falar sobre os métodos de alfabetização, porque eu acho que precisa, né? Se a gente tá falando que o método fônico é um método, quais são os outros métodos? Que métodos existem de alfabetização? E aí eu preparei uma figurinha aqui e vou mostrar pra vocês, mas mais do que isso, mais importante do que essa questão do método, são as premissas que esses métodos estão apoiados. Porque esses métodos são métodos... Eles não surgem espontaneamente, né? Simplesmente o método e pronto, né? Ele tá baseado em uma premissa. E quais são as premissas dos métodos possíveis de alfabetização existentes, né? Então, a gente tem duas correntes. De um lado, os métodos globais ou analíticos, né? De alfabetização. E de outro lado, os métodos sintéticos, que aí envolveria método fônico, método de alfabético ou método silábico, né? Então, a gente teria essas duas correntes. E elas se baseiam em coisas muito antagônicas. Então, por que eu quero trazer isso pra vocês? Porque é importante. Porque às vezes a gente vê pessoas defendendo tal método, por exemplo, defendendo um método global, um método analítico, mas também defende que a leitura não se dá naturalmente. Então, que é a corrente da defesa de quem tá no método global. Então, a gente vê uma incoerência. Então, a gente precisa basear, saber o que são baseados esses métodos pra gente poder cobrar a coerência das pessoas, né? Então, eu vou mostrar aqui o que eu preparei. Eu vou desligar aqui rapidinho os comentários e depois a gente volta, tá? Então, a questão da aprendizagem e da leitura, né? Como que ela se dá? Ela se dá de uma forma natural, inata. Já nascemos programados para ler, né? Assim como nascemos pra falar. A linguagem é natural. Adquirimos a linguagem com contato com outros seres, né? Iguais a nós, aprendemos a falar inicialmente desde bebê, mas aprender a ler, não. Mas, há uma corrente que defende que sim, é uma habilidade inata, assim como falar, que depende da interação do meio. É como se fosse uma aquisição cerebral dada pela sua maturidade cerebral. Não algo que é adquirido e, portanto, teoricamente, precisa ser ensinado, né? Então, a gente vê essa aprendizagem da leitura nesses dois lados e isso baseia-se os métodos de alfabetização. Se os métodos analíticos, então, eles se baseiam nessa aquisição da leitura como algo inato, algo já natural, algo que vai se dar por maturidade cerebral. E aí, tem um trabalho da Universidade de Yale, dos pesquisadores Bennett e Sally Chalvitz, tem vários, tá? Mas eu optei por citar um aqui, que acompanharam no decorrer de vários anos, centenas de crianças identificaram que à medida que se melhora a leitura, ou seja, como um reflexo de aprendizagem, não como algo natural, aí sim, não como um simples efeito de maturação cerebral, há regiões dos cérebros que são identificadas, né? Que é a região occipetal esquerda, que é associada com a aquisição da leitura, essas áreas vão se aumentando no cérebro. Então, isso foi sendo adquirido conforme o passar da aprendizagem de leitura, da exposição à leitura, não a simplesmente a leitura de se aprende a ler lendo, aqui tá o livro, você tá exposto a um ambiente oral, você vai aprender a ler, não, não. A partir de uma exposição ordenada e sistematizada, essas áreas vão se aumentando. Então, e isso, não, a resposta disso não foi a simplicidade do indivíduo, a idade das crianças. Crianças mais velhas, necessariamente, têm essa região aumentada? Não, crianças que têm essa região aumentada foram crianças que tiveram a aprendizagem da leitura sistematizada. Então, aí, isso já refuta essa ideia de que é natural, de que vem naturalmente, tem outras dezenas de trabalho que foram compilados em vários artigos e livros, um dos livros mais famosos que trata sobre isso é os neurônios da leitura, né, do Stanislau, do francês Stanislas de Hanay, que vai mostrar exatamente isso, que não é natural. Só que, embora isso, nas últimas décadas, tenha sido evidenciado com o advento, né, com o avanço também da neuroimagem, de pesquisas em neuroimagem, né, isso aí foi um avanço da ciência. Embora isso tenha sido avançado, a gente ainda vê a defesa de que a aprendizagem é natural baseada em premissas antigas, né, premissas do século 18, do século 19, que basearam-se em trabalhos de linguística, do linguista Noah Shonsky, que tudo bem ele falar que a linguagem falada é natural, mas aí adaptaram essa frase desse autor, desse linguista, simplesmente para que a linguagem, a leitura também é natural. Então, a gente tem essa, essa, esse balanço aí que tá, que é meio complicado. Então, a gente sabe que não é natural, mas os defensores continuam dizendo e isso foi muito forte nas últimas décadas pelos movimentos whole language nos Estados Unidos, encabeçados por Frank Smith, né, e outros. E aí, inclusive, no Brasil, a gente teve também muito baseado pela psicogênese da língua escrita, encabeçado por Emília Ferreiro, né, Então, baseado nessas falsas premissas de comparar a naturagem da linguagem falada e nata biologicamente herdada a linguagem, a natureza da linguagem escrita, uma intervenção cultural, um código de transcrição fonético que necessita ser, portanto, adquirido. Então, a gente tem do outro lado métodos sintéticos baseados nessa premissa de que a linguagem, ela precisa ser adquirida. E tem outra questão aí também dos métodos analíticos que também colocam a leitura como o acesso imediato ao seu significado, né, que a gente precisa, primeiro, é mais importante do que aprender a ler já acessar o significado, porque senão a leitura se torna algo mecânico, que é uma das dúvidas, das, das, das críticas que se tem ao método sintéticos, né. Então, deixa eu só achar, aqui onde eu tô. E aí, a partir disso, como se quer acessar o significado, Frank Smith até falou que a questão da decodificação, ela atrapalha pra ele, né, que defende o método analítico. Ele dizia que a questão da decodificação, de fazer essa instrução fônica, isso ainda atrapalha o acesso ao significado, porque a criança estaria pensando muito ali, letra por letra, e não no acesso total da palavra, no significado total. e aí que ela aprenderia a ler, lendo, com contato com os livros, a partir de textos, frases, palavras, e aí ela ia chegando em formulações e hipóteses de leitura pra sílabas e letras, porque é inegável que a escrita mapeia a fala, e isso todos concordam, mas a forma de se adquirir essa escrita e essa leitura a partir da fala é que é, que é, motivo de discordância, né, alguns vão acreditar então que é inato e que, portanto, não precisa ser devidamente instruído, não precisa gastar tempo pra se, se mapear essa escrita, né, não precisa gastar tempo de ter essa associação fonológica, porque o tempo precisa ser gasto a acessar o significado, que isso é mais importante, que seriam, então, os métodos analíticos, palavração, textos, enfim, vários métodos globais, né, de alfabetização, palavras associadas com imagens e aquilo lá que a gente já sabe. E aí, por outro lado, na linguagem adquirida, se baseia muito nessa questão dos métodos sintéticos associados, primeiro, a se instruir sistematicamente o que são letras, essas letras relacionadas com fonemas, depois formando o si, sílabas, depois formando palavras, frases e textos, então, essa graduação, né, do mais simples ao mais completo para depois se chegar ao significado, então, primeiro, se aprende a ler, aquilo que eu falei na live passado, se aprende a ler, é um meio, né, da alfabetização, então, o leitor, ele precisa saber dominar o sistema alfabético, né, que é decodificar e codificar, ler e escrever, para que depois ele use como a finalidade da alfabetização, que daí a finalidade é a compreensão e produção de textos, não tudo isso junto e tudo isso ao contrário, do mais simples ao mais complexo, né, então, fazendo essa construção, é, mas aí, diante disso, algumas pessoas podem dizer, né, isso é bem comum também escutarmos algo contraposto ao método fônico, porque como a gente não tem, é importante dizer isso, a gente não tem o método fônico sendo empregado no Brasil em larga escala, nunca teve, isso nunca aconteceu antes do que tinha, antes da década de 80, tinha-se muito aquelas apostilas silábicas, né, que ainda é um método sintético, mas por vezes ainda não vem associado à letra som, vem associado ao nome da letra, o famoso BABÁ, né, B com AABÁ, tá, mas aí, a gente tinha isso mais sistemático, porque aquilo que eu sempre falo também, o grande problema das questões dos métodos é a falta de sistematização, quanto os métodos analíticos faltam à sistematização e se a gente misturar tudo aí, porque a gente ainda vê pessoas no meio do caminho, né, que usam um pouco do sintético, um pouco do analítico, acabam fazendo uma alfabetização mista aí no meio do caminho entre essas duas coisas que eu coloquei aí, entre essas duas vertentes e não se posicionando adequadamente, porque a gente precisa se posicionar se você acredita que a aprendizagem da leitura ela é inata, ela é natural, não precisa ser devidamente instruída, porque querendo ou não, com um contato, com interação, a criança vai adquirir isso, ou você se decide se ela é adquirida e que não é natural e que, portanto, precisa ser sistematizado, então, é importante decidir isso daí. E aí a gente vê uma outra coisa aí no meio disso tudo, que é a questão da consciência fonológica. Muita gente fala que a consciência fonológica não é sinônimo de método fôrico, que a gente vê geral usando consciência fonológica, inclusive pessoas que defendem métodos analíticos. E é verdade, consciência fonológica não é sinônimo de método fôrico, mesmo porque essas pessoas, o que eles fazem? Defendem a consciência fonológica, que são quatro habilidades até a habilidade três. Quando chega na consciência fonêmica, que é uma das bases importantíssimas para o método fônico, para a instrução fônica, não defendem mais. Aí vão falar que é tortura, vão falar que é sacanagem com a criança, que são exercícios maçantes e mecânicos e chatos e etc. Vocês sabem o que a gente escuta. E aí não se decide se usa a consciência fonológica ao seu todo, se usa em uma parte e aí restringe uma parte importante dela, né? E aí acaba usando essas outras três habilidades da consciência fonológica. Então, é importante saber isso. Não devemos também nos iludir com todo mundo que usa a consciência fonológica quer dizer que está falando de instrução fônica? Não. Na maioria das vezes, inclusive, não. Na maioria das vezes, está defendendo a consciência fonológica até uma certa parte ou ainda defende um pouco da consciência fonêmica, mas na hora de fazer essa associação, essa ponte entre a consciência fonêmica e a alfabetização, não faz. Volta lá, aí vai lá, dá uma mistureba e volta lá para a questão do método analítico. Vai fazer a partir de palavras, palavras associadas com figuras ou a partir de textos para a criança adquirir a leitura. Então, isso era importante eu dizer também. E outra coisa que também eu quero dizer é o seguinte, muita gente fala, mas as crianças estão aprendendo a ler, as crianças estão expostas ao método analítico e a maior evidência de que o método fônico é inútil é porque as crianças estão aprendendo a ler, todo mundo aprende a ler. Tá, só que a gente precisa lembrar dos nossos índices da realidade brasileira, não só dos índices, da realidade, que você convive, que você convive na sala de aula, que você convive com criança, que você vai ter um contato com esse universo letrado das crianças e a gente vê claramente que nem todas as crianças aprendem a ler. Aliás, a maioria fica para trás porque aí a gente vê, né, o índice do ano, do último ano, 55% não tinham proficiência em leitura, ou seja, não sabiam ler, né, no final do terceiro ano do ciclo de alfabetização. Então, não compreendiam texto, quem não compreende se a finalidade da alfabetização é ler e compreender, o fracasso está ali um pouquinho para trás, né, não tem aprendido a ler. Então, e isso, tem uma teoria também que eu vou mostrar aqui, peraí, eu vou escolher outro, tem uma teoria que é The Later Reading, que é da Nancy Wong, a americana, e o que que ela diz? Que está em inglês, porque eu não quis mexer no gráfico dela, mas o que que ela vai dizer? Que as crianças, né, de uma sala de aula, cerca de 40%, e aí a gente vê que bate com os nossos índices no Brasil, que ali, 45% conseguem ler, mesmo sem instrução sistemática, né, porque estão expostos a métodos analíticos, mas isso é muito pouco, e como que uma professora em sala de aula, com contato com crianças ao longo de vários anos, consegue identificar, aqui eu tenho 20 alunos, 8 vão conseguir ler sem uma instrução adequada, mas 12 vão ficar no caminho, eu consigo identificar isso para eu ver aonde que a intervenção tem que ser feita? Não é muito mais fácil adotar uma intervenção que pode ser feita desde o começo com uma base que a criança vai, todas as crianças vão ser expostas, ao que elas precisam ser expostas para aprender a ler, né, a instrução fônica sistemática, então a gente vê ali nesse quadro verde, 35% e mais 5% são crianças que não terão dificuldades, mas que, está escrito ao do lado, né, que elas serão beneficiadas também com essa instrução adequada, mas fica ali no caminho, olha, muitas outras crianças, né, ficam de 40% a 50% de crianças, sendo de 10% a 15% de crianças associadas com crianças com dislexia, que isso também é um quadro hoje em dia, né, que em todas as salas geralmente vai ter uma criança com dislexia, mas essa criança, tanto essa criança quanto as crianças ali dos 40% a 60%, quanto as crianças do 40%, todas precisam da mesma coisa para aprender. Ale, se a gente tem índices de 40% que só conseguem atingir, é, conseguem chegar a hipóteses corretas sobre o sistema alfabético, por que que não se instrui efetivamente essas crianças, todas, as 100% das crianças, algumas ainda ficarão, precisarão de mais instrução, mas será bem menos do que esse número que a gente está falando hoje no Brasil, hoje é 55% e já está fadado, então, você já pode entrar numa sala de aula hoje, olhar e falar assim, nossa, 55% aqui de crianças no final do terceiro ano não vai dar conta de compreender a leitura, por que? Está faltando instrução fônica, deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar, eu vou colocar os comentários, ai, peraí gente, pronto, tá, então, todas as crianças precisam aprender a mesma coisa, né, e aí, como que a criança, a professora pode ser capaz de identificar isso em uma sala de aula que é a grande dificuldade, e não é de hoje que acusam, então, os métodos sintéticos que ensinam numa progressão bem clara, né, do mais simples ao mais complexo, quais são os componentes da linguagem de serem atividades que atormentam as crianças, então, eu trouxe aqui um dado de 1787 do século XVIII, né, Nicolás Adam, que, ele citou, Nicolás Adam, citou que a aprendizagem silábica atormenta as crianças para lhes fazer memorizar um grande número de letras, de sílabas e de som dos quais não devem compreender nada, enquanto seria necessário se divertir com palavras, então, a gente vê aqui outra coisa também sobre a educação, né, porque a educação, ela foi mudando de foco, em vez de se ensinar o que a criança precisa, a criança foi ganhando um foco demais, foi ganhando um foco demais, na alfabetização, dizendo que essa criança, ela precisava, necessariamente, ser bem, ser agradada, essa criança precisa, ela não pode ter uma educação opressora, ela não pode ter uma educação que ela tem que ser passiva, ninguém é passivo na aprendizagem, aliás, todo mundo precisa querer para aprender, né, e aí, essa mudança também, na configuração do ser humano e na visão dos educadores, a criança, isso também prejudicou, então, a gente vê que aí vão dizer que a gente está atormentando criança, trabalhando, mostrando sílabas, fazendo, trabalhando memorização de letras, como se isso fosse um grande problema, sendo que é exatamente isso que as crianças precisam para aprender a ler, o tormento é uma criança chegar no final do terceiro ano, chegar no quinto ano, chegar no final do terceiro ano do ensino médio e não conseguir escrever, isso é atormentar a criança, não ensinar letras, né, e no início do século XIX, o americano Horace Mann, que é o pai das escolas públicas americanas, ele também protestou contra a ideia de ensinar às crianças que as letras representam sons, então, a gente vê uma corrente, né, do século XVIII, do século XIX, de nomes importantes, de educadores importantes, né, o pai, o pai das escolas americanas, públicas americanas, né, que foi o grande avanço para os Estados Unidos, mas ele colocar aí essa coisa contrária, de que não se ensina, então, a gente vê que todas as teorias, elas tiveram que se adaptar à fala dessas pessoas, à posição dessas pessoas, então, todas as teorias e tudo que se pesquisava em termos de como se adquirir a leitura, tudo isso foi baseado nessas falas, o Horace May, eu acabei me dizendo, ele se referia às letras do alfabeto assim, olha, a aparições horríveis e sem sangue, e argumentou que as crianças seriam distraídas de compreender o sentido da palavra semântica, o significado do que estavam lendo se concentrassem demais nas letras, sendo que não, essa é a base, a gente precisa concentrar nas letras primeiro, é o primeiro momento da leitura, né, então ele acreditava que as palavras, as crianças deveriam ser ensinadas a ler palavras inteiras, então essa filosofia de supervalorização da criança, do seu protagonismo, vem de séculos e todas as correntes pedagógicas desde então que ganharam voz foram se alinhando a essa concepção da criança, né, e tudo foi validado a partir dessa visão, como eu disse pra vocês, e ficou cada vez mais necessário explicações científicas que tentassem explicar a leitura, que validassem essas ideias, que a leitura fosse feita pela forma inteira da palavra mesmo, né, até que eu falei isso numa outra live que tá lá no clube de assinatura, né, que é aprender a ler, não nascemos programados pra ler, né, que eu falei sobre o americano James Kettle, que era um estudante de psicologia da linha da, da, do estudante da Alemanha, enfim, isso aí eu subo pra uma outra live, mas eu acho que um dia a gente conversa sobre isso, e ele aí, ele trouxe, baseado nessa questão de que se precisa ler a palavra inteira, ele comprovou isso, mas ele comprovou isso com adulto, com cérebros de adultos, que adultos acessam palavras inteiras para ler, mas logo, ele fez essa associação, se adultos acessam crianças também, lembra que a gente tá falando do século XIX, ainda não tinha o Neuro Imagens, né, como a gente tem hoje em dia, e decidiu que pouco se avançava para ensinar as crianças os sons e letras, então essa foi a corrente desde então, então a gente tem desde o século XIX, então me diz, o que que é retrocesso? As pesquisas que pautaram essas, essas teorias no final do século XIX, ou as pesquisas que temos desses últimos anos, dessas últimas décadas, da século XXI, que já tem, já está dizendo que não, a criança precisa ler letra por letra, aí isso que a gente precisa dizer para as pessoas que falam, é retrocesso, o que que é retrocesso? Pesquisa datada do século XIX, ou pesquisa datada do século XXI? O que que é óbvio? O que que é, é... está travando aí para vocês demais? Está travando, pessoal? Vai me dar um ok aí. Estou falando que está travando, será que na internet de vocês? Tá? E aí, eu acho que, é, tem gente que mudou aí, melhorou, vocês me falam. Melhorou? Então vamos lá, seguindo. Então é isso, o que que é retrocesso? Pesquisa, vamos guardar isso daí, tá? Para a gente poder responder. O que que é retrocesso? Pesquisa baseada no século XIX, que ficou comprovado lá no século XIX, que já foi refutado, ou pesquisa do século XXI, que já foi, é, diversos e diversos estudos já foram, já foram evidenciados, tá bom? E aí a gente vê também, já no século XX, em 1930, tem um nominho, que talvez, não sei se vocês já escutaram, que é o Ovid de Crowley, que era um belga, um educador belga, um pesquisador belga, que ele incorporou essas ideias de seu método de alfabetização por palavração, ideovisual, associando palavras com, com palavras com imagens, né? Essa famosa, assim, bola, tá escrito bola, em cima tem uma imagem, sabe? Isso aí que a gente vê muito comumente para métodos globais analíticos de alfabetização, tá? E ele teve o assentimento de Jean Piaget, tá? Então a gente tem esses nomes, todos esses nomes, todos esses educadores que foram de grande força, né? no século XX, apoiando essa questão da alfabetização por métodos globais, tá? Mas isso aí ficou passado, isso aí é século XX, século XIX, agora estamos no século XXI e as coisas andaram, mudamos, novas pesquisas foram feitas, então esse é o avanço, o retrocesso é o que ficou para trás, né? O que era dito de ideias modernas no século XIX foi refutado agora, no século XXI, é isso que a gente precisa se atentar, tá? A pergunta agora que deveria ser feita é o retrocesso está no método fônico ou na realidade que não avança adequadamente, mesmo com a implementação de tudo que julgavam de mais moderno? Então se julgavam ser mais moderno, alfabetização por método global, alfabetização por incluir no letramento, alfabetização com abordagem sócio-construtivista, enfim, todos esses nomes, pedagogias ativas, enfim, sequências didáticas, tudo aí que vocês lembrarem que são práticas, né? Estão sendo usadas assim agora, mas continuamos estagnados e o que dizem sobre isso, então, né? Assim como dizem, sabe o que eu quero dizer? Que às vezes as pessoas falam assim, eu já vi isso numa, naquele trecho da primeira entrevista que eu coloquei nos stories, a professora Miriam da USP, ela dizia que a alfabetização ela só não estava dando certo, não era por questão dos nossos métodos que a gente está aplicando hoje, são métodos globais, né? Analíticos, letramento, abordagem construtivista, etc. Não estava dando certo por causa disso, na verdade não está dando certo porque não está se aplicando corretamente, então assim, é meio que vou fazer uma analogia aqui com o comunismo, né? Igual eles falam, o comunismo, ele também, às vezes a gente fala, dá um exemplo num país comunista que deu certo, aí vão falar assim, ah, o comunismo não deu certo porque ele não foi efetivamente implementado, então é meio que isso com a pedagogia também, tá? Eles falam que a pedagogia, a alfabetização, não dá certo, porque ela não está em sido, não dá certo pelos métodos globais, está tendo dificuldade, pelo letramento, sócio-construtivismo, etc., porque não está sendo adotado corretamente, tá? Então, isso daí que é a desculpa deles, quando não, a gente sabe, está sendo adotada a cartilha, é que não dá certo porque é um método ineficiente mesmo, é um método que já foi refutado, é um método que a gente já teve novas descobertas, né? Avançou, a ciência cognitiva de leitura avançou nesse ponto, né? Então, dizem que as crianças não aprendem porque falta exposição a textos autênticos, de uso social, mas o que falta mesmo é aprender a ler, o ensinamento da leitura, ensinar que, para aprender a ler, a criança precisa fazer essa relação grafema-fonema, letra-som, associar isso, passar a leitura decodificando pela rota fonológica, tá? Então, tudo isso. E aí, eu preciso dizer que o método fônico, como vocês já disseram para mim, já falaram lá, que ele não é só um retrocesso, ele não é um retrocesso, mas como ele é o caminho para a aprendizagem da leitura, e isso já foi corroborado por evidências científicas, por diversos estudos que têm sido feitos nos últimos anos, né? Desde os anos 2000, diversos estudos foram conduzidos ao redor do mundo e apontaram que a instrução fônica deve ser implementada, que ela deriva da consciência fonêmica. E aí, aquele ponto importante que eu falei lá no começo, né? Porque defendem, por exemplo, a consciência fonológica até a página 3, na página 4, porque a consciência fonêmica eles abordam, não precisa, a gente só precisa da consciência fonológica nessas três etapas, até as sílabas. Na consciência fonêmica, que é a base de tudo, a gente não vai trabalhar, sendo que isso é a base, né? Então, a consciência fonêmica, eu trouxe várias frases aqui de autores da última década, tá? Forma a base da fônica, que ajuda os alunos a adquirir a habilidade de codificar rápido e corretamente. Sem ela, a instrução fônica deixa de fazer tantos sentidos, já que as crianças sem consciência fonêmica suficiente, têm dificuldade de relacionar os sons falados às letras, né? Então, a gente, as crianças precisam conseguir manipular isso primeiro oralmente, depois fazendo uma associação letra-som, né? Grafema, fonema, na efetividade da palavra escrita, pra depois ela conseguir manipular e perceber essa nuance, né? Que do que a gente fala, nos sons que a gente fala, do que a gente fala, tem relação com o que tá escrito. A consciência fonêmica, ela é importante porque desempenha um papel causal na aprendizagem da leitura. Aprimora o leitor para o texto escrito e ajuda a dar sentido ao ensino fônico. Então, a instrução fônica precisa da consciência fonêmica. E Stanovich, de 1994, foi um dos grandes pesquisadores para trazer essa abordagem em voga novamente da instrução fônica, ele disse que a habilidade para desempenhar tarefas de consciência fonêmica é o melhor prognosticador ou preditor que a gente tá acostumado a ouvir, né? Da facilidade na aquisição da leitura. Melhor do qualquer outro, inclusive do QI, porque o QI, ele falou isso em 94, o QI em 94 tava muito em moda, né? Falava-se muito de QI, de estudantes com QI elevado ou não. Então, a gente, a gente tem essa relação, tá? Que a consciência fonêmica é até mais importante do que essa relação de QI. E a consciência fonêmica é um dos principais fatores que separam leitores proficientes dos ineficientes. E aí, eu vou mostrar aqui pra você, pra vocês, um mapinha que eu fiz que aqui, aqui não dá pra gente ver muito bem, mas vai estar esse mapa todo aí no artigo do clube de assinatura dessa semana, de amanhã, no caso. E aí, todos esses países que estão pintados aí, que inclusive são os países com os melhores PIBs, né? As grandes potências mundiais, todos esses países adotam a instrução fônica como uma diretriz pra educação. Então, retrocesso é não adotar a instrução fônica, tá? Então, nós temos aí, inclusive, alguns países que têm documentos estatados de instrução de instrução fônica consistentemente. Então, tem a Austrália com o Departamento de Educação, que eles têm um documento que se chamam Teaching Literacy de 2004, 2004, tá? Temos o Brasil, PNA agora, mais recente dos países de 2019. Temos os Estados Unidos, que foi o que puxou aí os estudos de 2000, trazendo o painel nacional de leitura. Temos a Finlândia com o The Finished Board of Education de 2004. Temos Israel com guia pra referência de educação de 2002. Temos a Inglaterra com o Primary Framework for Literacy de 2006, tá? Então, temos todos esses documentos ao redor do mundo que são instrumentos para se adotar a instrução fônica e mais recentemente no Brasil com o PNA, tá? Então, daí a gente vê essa briga toda pra se instruir a fônica, né? Pra se introduzir um ensino sistemático fônico com essas bobagens que a gente escuta ainda dizendo que isso é um retrocesso. Não, um retrocesso eu trouxe todas aqui as datas pra vocês. Um retrocesso é pensar que a linguagem oral ela se compara a linguagem escrita e que a leitura ela é adquirida naturalmente assim como a gente aprende a falar. Isso é um retrocesso e basear todos os métodos de alfabetização em cima disso e todas as abordagens seja sócio-construtivista etc. em cima disso. Inclusive, no Canadá e em Israel foram adotados esse movimento Holy Language algumas décadas atrás que esse movimento como se fosse nosso sócio-construtivismo aqui, tá? E aí eles adotaram esse movimento essa abordagem de que a construção da leitura é feita com contato levantamento de hipóteses etc. Toda essa história que vocês sabem isso tudo foi implementado nesse país que viram seus rankings de educação despencarem na alfabetização em um curto espaço de tempo. Então, rapidamente foi feita a recondução para a instrução fônica e aí a gente vê isso sendo consolidado nos Estados Unidos em 2000 em Israel como eu falei aqui em 2002 e o Brasil só agora adotando isso tá? Então, retrocesso é a gente não adotar essa essas medidas porque a gente vê aí os países desenvolvidos países que tem os melhores índices tanto no PISA quanto os seus índices internos de alfabetização a gente vê Portugal que tá se destacando principalmente nos últimos anos no PISA que tem só elevado as suas taxas de influência em leitura capacidade compreensão em leitura letramento e numeracia só tem avançado e o Brasil pelo contrário a gente está estagnado ou caindo no ranking então isso é retrocesso não a abordagem de instrução fônica tá? Então eu trouxe esses exemplos exemplos de Portugal que tem sido avançado Israel e Canadá que tiveram uma recondução rápida né? E eu acho que eu finalizo aqui e eu quero dizer uma frase pra vocês do Stanislas de Hanay do pesquisador francês que a gente também não deve confundir isso daqui porque muita gente fala a gente fala muito da ciência cognitiva em leitura da importância da instrução mas a gente não a gente sabe que a pedagogia não será jamais uma ciência exata né? porque envolve pessoas envolve índices e situações socioeconômicas contudo entre a infinidade de formas de alimentar o cérebro da criança com palavras algumas são bem melhores do que outras então a gente precisa parar de relativizar e dizer que não importa o método que qualquer método tá bom ou que vai depender da criança o método que vai ser aplicado vai depender do contexto não já está comprovado que todas as crianças precisam aprender as mesmas coisas então não tem motivo pra gente não instruí-las adequadamente com aquilo que elas precisam a instrução fônica ela é o caminho pra se aprender a ler principalmente baseada ali na consciência fonêmica depois instrução fônica depois avanço pra rota fonológica de leitura depois ganhando fluência ganhando vocabulário ganhando automatização da leitura é esse o caminho é deixa eu ver agora os comentários de vocês deixa eu fechar isso aqui parar de compartilhar e é isso acho que eu valer demais deixa eu ver o que vocês estão falando aí a lua alfabetizadora introduzir instrução não invalida alguns métodos o que acontece é a guerra dos métodos virou disputa ideológica pode dizer muito sobre não eu não acho que é guerra ideológica isso daí já faz eu já falei aqui data do século 18 desde sempre tem isso o que a guerra que tem na verdade é a guerra da forma de que se adquire a leitura quem vai dizer é isso que a gente tem cobrado as pessoas se você defende que a leitura se adquire naturalmente que se aprende a ler a partir da exposição a texto se aprende a ler lendo não precisa de instrução você está baseado numa teoria de aquisição de leitura que já foi refutada precisa saber disso tá então se você está baseado nisso é a aquisição de leitura a partir disso vai se utilizar de métodos abordagens globais de alfabetização agora se não não nossa peraí eu estou vendo na minha prática eu sei que não é assim eu estou lendo eu estou estudando estou vendo a realidade não se aprende a ler lendo as pessoas precisam aprender a ler como se aprende a ler se aprende a ler instruindo o que são letras o que são fonemas o que são sílabas o que são palavras sistematicamente e isso daí é o caminho para se aprender a ler não tem essa disputa ideológica não tem que ter caminho para isso não tem que ter o PNA está sendo rejeitado apesar de a grande maioria dos professores nem ter tido a chance de analisar por si só exato mas aí gente quem tem acesso precisa ver as informações estão aí as informações estão na internet não tem sido divulgado em grandes mídias mas hoje a gente tem o poder das redes sociais é aquilo que eu falei nos stories também essa semana chamando para live eu acredito muito nesse poder das redes sociais então acho que assim sigam pessoas que estão falando sobre isso vá direto na fonte vá direto na fonte dos documentos leiam os documentos está tudo lá a PNA ela é riquíssima ela é toda baseada nas evidências evidências mais recentes tem junto com a PNA temos o RENAB o relatório de alfabetização baseada em evidências também excelente tá a consciência fonológica é muito além da nomenclatura método fônico exatamente foi isso que eu falei por isso existe tanta discussão as pessoas não conhecem SOPA sempre foi repudiada pelo governo brasileiro desde 90 sim a consciência fonológica ela é uma coisa método fônico é outra no entanto a abordagem fônica precisa pra que ela seja né de acordo com as evidências mais recentes pra que ela seja devidamente aplicada e que tenha sucesso é preditor do sucesso de aquisição de bons leitores a consciência fonêmica que faz parte ali da consciência fonológica só que a gente vê como eu disse a consciência fonológica sendo defendida só até um certo ponto né então a gente vê mesmo em métodos globais em métodos de sentenciação de palavração de textos a gente vê consciência fonológica sendo aplicada no entanto não se aplica a parte mais importante dela que é a consciência fonêmica vocês falaram bastante depois a Dolphinili comecei a ler outro Renato por sua identicação é muito completo muito completo está traduzido está em português tem referências lá que são americanos né de estrangeiras ou não mas é excelente a Fabi Mário você me ajudou muito inclusive eu Fabi disse aí minha filha nessa pandemia ótimo eu fico muito feliz em ver isso e outra coisa é todos os dias pelo menos acho que eu recebo uma mensagem e gente sabe o que falta às vezes para a criança às vezes a criança já tem contato com o universo letrado isso tudo é importante porque ela precisa compreender a linguagem eu falei disso também numa live naquele sistema de cordas naquele modelo de cordas do rover e baseado também no trabalho mais recente depois eu falei isso está em uma live eu acho que é alfabetização existe o menor método é algum dos artigos que eu fiz já no clube de assinatura e lá eu disse que a criança ela traz essa compreensão da linguagem um pouco mais natural mas ela traz uma outra parte que ela precisa ter o reconhecimento das palavras esse reconhecimento das palavras que vem pela instrução fônica vem primeiro pela consciência fonológica consciência fonêmica principalmente e pela instrução fônica que ela vai conseguir ser capaz de decodificar então às vezes a criança ela já tem essa compreensão da linguagem muito rica às vezes ela já tem uma consciência fonológica já avançada mas falta uma colinha ali falta algo falta muito pouco para ela aprender a ler uma vez uma mãe me mandou e falou assim Mari o que você falou era o que faltava para o meu filho aprender a ler então é exatamente isso porque já tinha toda a base já bem consolidada da compreensão da linguagem da consciência fonológica só faltava a colinha da decodificação que é baseada pela instrução fônica faz muito mais sentido para a criança fazer essa relação letra-som claramente tá é minhas alunas de pedagogia estão estudando a PNA excelente PNA todos esses outros documentos e na fonte né naquelas referências eu gosto muito de quando a gente vê um documento tem as referências de cada capítulo né ou as referências do documento como um todo e na fonte e naquilo que mais chamou atenção naquilo que quer se aprofundar é assim que a gente vai aprofundando nos estudos né excelente é verdade estou dando aula de reforço depois que comecei método fônica as crianças estão avançando muito sim é aquilo que eu acabei de falar né a colinha que falta vamos lembrar disso a colinha que está faltando para a criança fazer uma relação grudar ali o conhecimento ou aquela ponte para fazer uma relação entre o que ela já sabe que ela precisa às vezes falta muito pouco e é muito não é nada maçante não é nada torturador não é nada disso dá para ser divertido dá para as crianças verem sentido na aprendizagem dá para elas verem diante dela as palavras se formando aquilo que Maria Montessori falava né que as palavras iam se formando para as crianças porque elas conseguiam fazer essa relação clara entre o que ela escutava o que ela precisava escrever isso é muito enriquecedor para o processo da criança obrigada pelos esclarecimentos quem usa o método fônico percebe como dar resultados exatamente instruir a criança é isso que a gente precisa estou aprendendo e revendo muitas coisas com você através de coisas postadas comecei a investigar melhor e até fazer o curso do MEC muito bom tenho mais de 20 anos em sala de aula que falta aperfeiçoamento eu acho que toda construção aqui da linha do pensamento não é acho que estava aqui né gente acho que fica evidente que tem métodos que são superiores tem métodos que são melhores a gente precisa conseguir dizer isso a gente precisa conseguir dizer que tem coisas melhores e coisas piores porque senão a gente fica com esse relativismo que tudo é bom não nem tudo é bom tem coisas melhores e coisas piores aqui Stanislas vai falar entre a infinidade de formas de alimentar um cérebro com palavras algumas são bem melhores do que outras é essa a realidade desculpa mas essa é a realidade em tudo na nossa vida tem coisas que são melhores tem coisas que são piores se a gente ficar com esse relativismo de que qualquer método importa essa alfabetização mista a gente não sai do lugar que a gente está a gente precisa avançar e seguir o que precisa ser feito de melhor gente deixa eu só dizer aqui pra vocês tem um monte de comentário é é o seguinte esse conteúdo assim como os outros conteúdos que eu já falei aqui na live né eu já falei tanta coisa aqui porque às vezes quem chega aqui só num pedaço e só vê uma live às vezes não percebeu a construção todo né de todos o pensamento que a gente vem construindo aqui né então eu já falei sobre aprender a ler não é natural né que tem tem as bases da leitura como que se aprende a ler já falei sobre tudo isso tá então é já falei sobre conceito fonológico o que é conceito fonológica onde se encaixa como fazer quando que é o que é conceito fonêmico eu já falei tudo isso sobre os materiais que tá lá no clube de assinatura já falei também sobre o sócio-construtivismo nossa já foram tantos tantos né já foram tantos assuntos abordados então assim quer se formar quer saber mais eu encorajo vocês façam parte do clube o clube custa 20 reais por mês apenas é um número muito é um valor bem simbólico pra que todo mundo possa ter acesso aos conteúdos né então tudo que eu trago é compilado de outros estudos e aí lá nesses textos também vocês conseguem ver as referências do que eu trago né do que eu trouxe aqui tá bom então eu encorajo vocês façam parte do clube de assinatura que eu acho que ajuda demais a gente se formar tá então essa live vai tá lá amanhã já vai tá lá gravada tanto a live quanto o material escrito vai tá lá também e com todo esse contexto que eu trouxe aqui pra vocês e aí comecei com meu filho em março ele está aprendendo a ler com 5 anos e em 2 meses ele aprende sons lê tudo que vê pela frente é tão bonitinho né aqui também a gente tá nessa fase tudo que vê tudo que as placas que vê porque é exatamente o que faz sentido o pessoal tá falando aí é o pessoal tá falando aqui vocês não vão se arrepender faça a inscrição do curso tá bom gente o método fone pode ser associado ao silábio sim é é que o silábico mais tradicional o que acontece ele é feito a partir da relação dos nomes das letras do beabá né be com abá e o silábico como uma consequência do método fônico ele é feito a partir do som das letras então é algo que acontece naturalmente no método fônico mas a partir do som das letras então é muito é muito natural que avance pro silábico mas a partir do som das letras tá então isso ajuda até automatizar mais a leitura a criança aprender o silábico também eu sou a favor disso a gente começa pelo fônico relação letra som depois disso bem consolidado aí a gente avança pra essa questão do silábico associando pela letra som Lu isso aí entra no clube entra no clube que vai ser vai ser ótimo entra no clube gente entra no clube como que faz pra entrar no clube eu vou colocar logo depois da live aqui eu vou colocar o link lá pra fazer parte eu tenho certeza que vai ser muito bom né aí a Alessandra perguntou como faço pra assinar eu vou colocar lá nos stories depois vocês dão uma conferida tá é só entra pela plataforma cartão de crédito 20 reais mensais não quer mais fazer parte pode sair etc gente acho que é isso a mesquita também perguntou isso mas é isso daí tá bom é o que você acha do método fono visual articulatório acho que é é bom tem crianças que vão precisar disso tá tem crianças que vão precisar dessa associação visual também articulatória não são todas mas as crianças que vão precisar vão se beneficiar muito desse método qual idade já começa a ensinar o método fônico mas sistematicamente eu sou sempre a favor depois dos 5 anos tá mas fica a critério da educadora a gente trabalha antes né dos 4 anos ali com a consciência fonológica daí vai trabalhando ao longo dos 4 anos principalmente com o sexo fonêmico e depois a gente associa a questão do método fônico mais fortemente a partir dos 5 anos qual idade para a criança estar alfabetizada essa é uma grande questão a PNA agora tá dizendo que é plenamente possível que a criança esteja alfabetizada até os 7 anos tá e isso estar não completamente alfabetizada mas lendo com uma certa fluência 60 palavras por minuto que tem essa relação aí mas ela vai avançando ainda até estar completamente alfabetizada na sua fase ortográfica escrevendo palavras corretamente tudo certinho mas é é possível viu gente com o método fônico é muito possível que a gente consiga com 7 anos isso cancele a Netflix assine o clube de leitura isso aí gostei gente obrigada estou em contato com sua página já está lendo tudo olha 4 anos é isso porque vai depender da instrução gente muito obrigada pela presença de vocês mais uma live acho que já fomos para a 12ª essa foi a 12ª live do clube de assinatura então quem quiser fazer parte quiser se aprofundar em tudo que eu falei aqui amanhã vai estar o texto completinho inclusive essa aula aqui gravada tá bom obrigada pela presença de vocês espero que tenha sido enriquecedor espero que tenha contribuído com vocês tá bom eu vou abrir uma caixinha de perguntas perguntas que eu não consegui